E ae galerinha tudo beleza com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zucco GP Play com mais uma gameplay vazada aí e comentada de Pokémon GO Bem galera na verdade não são uma hoje eu vou estar comentando aí e falando sobre duas gameplays vazadas beleza galera vocês já devem ter visto elas por aí mas eu venho trazer ela aqui de um jeito diferente ela comentada aí pra vocês então vamos nessa Bem galera dessa vez estamos aí com o Dylan 23 e ele tá aí parece que tem uma Clefairy perto dele aí vocês vão dar uma olhada aí no que coisa interessante que vai acontecer Acabou de aparecer um pedido do lado aí bom olha só que da hora a Clefairy foi fazer uma visita aí no que parece ser a garagem do cara aí A Clefairy com 251 CP ele tirou uma foto agora da Clefairy com guarda de recordação ele tá tentando fazer uma bola curva vamos ver se ele consegue Vamos ver essa bola curva aí vocês vão ver que que ele vai vai fazer aí vamos ver ele conseguiu lançar a bola curva vamos ver se ele conseguiu capturar Cara olha só que da hora mano essa imagem de realidade aumentada parece que o Clefairy tem em cima de uma lata de uma botija de alguma coisa aí Igual que parece que ela tá flutuando mas antes tava filé olha só que da hora mano muito foda mesmo E ele conseguiu capturar aí a Clefairy e vamos ver se ele conseguiu fazer a curva Consegui olha lá fez uma Curveball Curveball sei lá como é que pronuncia se o Vinicius ver esse vídeo ele pode me ajudar aí Que massa cara vamos ver aqui ele tá olhando o Pokédex dele Vamos ver vamos ver ele selecionou a Clefairy ali olha a Clefairy ele vai mandar pro professor mandou mole perdeu acho que ele não Não ele já tinha Clefairy já mas ele mandou pro professor assim mesmo vamos ver ele vai mandar um PID também vai mandar um PID transferiu pro professor também Não sei porque porque qual motivo de transferir assim mas vai ganhar Candy né Stardust mas eu não sei eu deixaria pra transferir mais depois quando meu balde tivesse preencher O que é o que eu faria né não sei você mas eu faria isso vamos dar mais uma olhada no que ele vai fazer foi no shopping ganhou 2.500 bônus de moeda até deve ser só no beta tá gente comprou um upgrade Comprou do upgrade né de pokémon e o upgrade da bolsa comprou aí 100 pokebolas por 460 moedas Bom esse aí tá 8 incenso aí eles devem estar fazendo isso porque realmente tá no beta eu acho que não vai ser vai dar pra ganhar bastante moeda aí mas não vai ser tão assim igual ele ganhou ele ganhou 25 mil moeda cara ou foi 2.500 não me lembro E aí Olha o Pidgeot dele que foda ó Ah Metapod tem uns pokémon massa aí cara ele o Hatgate Olha o pokédex dele mano tá praticamente lotadinho ó Caraca tem pokémon pra caramba ele Vocês podem ver ali o Onix ali a sombra do Onix Parece que ele não capturou o Onix ainda Pô mano ele capturou um Dratini vocês viram ali embaixo Então essa foi a gameplay Bem galera essa outra gameplay Começa com esse cara mostrando os pokémon que estão perto aí e ele falando aí Vocês podem ver Caindo naquela bolinha ali perto do Pidgeot ali tem um camarada falando Tá vocês vão tá ouvindo aí a voz que eu tirei o áudio tá pra poder comentar e não aparecer outra voz atrás Vamos ver o que que ele vai fazer parece que tá de noite tá Ele tá procurando pokémon de noite uma coisa muito vai ser meio complicado da gente fazer aqui Mas se for não for tão de noite assim dá pra procurar sim galera Dependendo do lugar de que você mora né Porque tem lugar aí que o pessoal rouba mesmo que ele sabe se tá muito de noite um pouco de noite e de dia aí Mas eu acho que aqui no meu bairro tá até tranquilo Aí ele tá aí em um Pokéstop Vamos ver Veio três Pokébolas e um ovo aí Muito foda Bom esse ovo é bom ter aí Que vem é quentes aí do pokémon que você tirar né Vamos ver o que que ele vai fazer Ele tá olhando o ovo que ele ganhou aí ó Vai começar a incubação ele tem quatro incubadoras aí Começou pra incubar o ovo de dois quilômetros Vamos continuar vendo aí Ele tá vendo aí que tem um Pidgeot perto dele Ele tá jogando de noite mesmo galera Vocês podem ver aí Atrás dele é um fundo escuro né É porque tá de noite mesmo Bom eu sei Ele provavelmente vai ligar o modo aí de realidade aumentada Ele vai ligar né O modo de realidade aumentada vocês vão ver aí E essa imagenzinha dele aí vai sair Por que que vai sair? Porque a realidade aumentada também usa a câmera Então não pode usar as duas câmeras ao mesmo tempo né Você usa uma ou você usa a outra Vocês vão ver depois aí Ele vai entrar aí vai sair essa fotozinha dele Eu tava pensando em fazer isso também tá galera Mas eu ia deixar pra falar Quando sair aí o jogo Eu botar os Eu ia botar meu rosto lá tá Mas aí depois Eu vou tirar o áudio Pra poder falar aí o que aconteceu no jogo Mostrando os pokémons ele Ele tá mostrando no Hatcate Não consegue dar o power up no Hatcate Porque falta Stardust e Candice Aí eu vou fazer assim Vou mostrar meu rosto ali Provavelmente É... Quando eu não usar a realidade aumentada né No caso Eu tô mostrando as conquistas que ele tem aí Conquista de distância, de captura, de evolução De... De ovos E de pokémons encontrados Se não me engano Se encontra eles ali Esse beta teste aí Um beta teste Parece que novo Que tá vazando Se você quiser procurar aí o canal dele Que game aí Que... Que... Não é K Na verdade não é K É K Gaming Vamos... Ah ele tá mostrando mais conquistas que ele tem Pô tem até uma quantidade de conquistas boas Ah galera E vocês viram aí O vídeo que eu postei aí Que dia 30 aí É... O pokémon Go beta teste vai ser encerrado aí E provavelmente Sim galera Aquilo que a gente tinha falado Que ia lançar agora No mês de julho Vai ser verdade Tá galera Então vamos esperar aí É... Já comece aí A preparar aí Seus celulares Seus carregadores externos Sua mochilinha Pra você poder Sair aí Em busca de pokémon Aí Em pokémon go Beleza galera Então vamos continuar Vendo a game play aí Como vocês já estão vendo Ele ativou o incenso dele aí Parece um zubate perto Vamos ver Ele tá usando a internet dele Tá galera Tô valendo ali em cima agora Tá usando a internet aí 4G provavelmente Dele mesmo Aí Vocês viram aí O negócio que eu falei com vocês Quando ele ligou aí Modo AR De noite Tá Saiu a imagem Da foto dele Apareceu um outro Icone lá Aí ele capturou o zubate aí Ganhou 100 de XP Um zubate Um zubate aí Com Do jeito que você quer Com ataque forte aí Você pode fazer isso também Galera É uma boa ideia Que esse cara tá dando aí Mas eu não sei Se o que ele tá fazendo Seria o certo Porque Aí o pé se conseguiu fugir Meteu o pé 214 de De CP Toda hora que eu vou falar Eu confondo com XP Acostumado né Com Jogos da franquia normal Vamos ver aí Se vai aparecer mais algum pokémon aí Então galera Galerão tá usando esse incenso Cara Esse incenso vai ser muito bom aí Muito da hora Porque vai adiantar muita coisa aí Para os jogadores Para não precisar ficar andando muito na rua Ainda mais de noite né Como eu falei Que no Brasil é foda Então o incenso vai ser Uma boa opção Para você capturar pokémon Que aparece a noite aí Tá esperando o pokémon aparecer E cadê eles? Tem hora que demora cara o incenso Não sei se é porque não tem pokémon perto Parece que deu uma travada no jogo dele Foi isso? É uma travadinha básica aí Deve ter sido a internet No mínimo Ter o jogo por ter demorado tanto Que não ia travar assim cara Ou o celular dele também Que não Que ele tá usando Que não Não seria um celular tão bom assim Bem galera Eu provavelmente vou usar aí O meu Moto G mesmo É O celular que eu uso Meu Moto G2 Tá galera? Em outubro aí eu vou tá comprando Um Moto G4 Ou um Asus Zenfone 3 Que acabou de lançar aí Se chegar no Brasil até outubro Eu compro ele Para eu poder jogar aí na moral Olha galera Apareceu um Hitmonchan Aqui perto dele Vamos lá Um CP de 396 Uma boa quantidade de CP Caraca Caraca O Hitmonchan deu um pulo aí Desviando a pokebola Cês viram mano A pokebola passou por baixo Na hora que ele pulou O cara tragou A pokebola passou por baixo Certinho Olha Tá bravo esse Hitmonchan Tentou de novo Ele errou a primeira Vamos ver se agora vai Agora vai Agora vai Fugiu de novo cara Ih Hitmonchan Filha da mãe Agora o cara nem chegou lá Com a pokebola Olha que mais Parece até que ele chutou A pokebola Nessa última vez aí Ixi Passou longe a pokebola Também Agora ele Consigo colocar ali dentro Vamos ver se ele vai Ficar aí dentro da pokebola Conseguiu fugir mano Esse Hitmonchan Tá do caralho Errou de novo Caralho mano Troca de pô Ele vai trocar Olha lá Essa que ele deu Um direto na pokebola Um cruzado né Pronto Entrou na pokebola Vamos ver se vai ficar de novo Agora vai Vamos ver Ah não foi Vamos lá Ele Eu teria jogado uma Barrel ali agora né O que eu aconselho vocês Também a fazer E depois sentado Uma pokebola normal Se não desse a pokebola normal Trocava com uma greatball né Bom Pra mim O certo seria fazer isso Bom Vocês estão vendo que ele tá fugindo Se o cara tivesse uma Barrel agora Vamos ver se olha ali Não Parece que ele vai usar uma greatball agora Vamos ver se ele consegue usar a greatball aí Errou a primeira O cara também não é muito bom não né velho Porque Porra Ele errou um monte cara Foi só um não Foi um monte Acho que agora ele pega hein Não pegou ó E ainda fugiu de um monte Caraca mano Não foi muito bom pra ele aí não Então é isso galera Então é isso galera Essa foi mais aí duas gameplays comentadas aqui do canal E galera Como eu já disse Vamos se preparar aí Que o jogo tá chegando perto tá Porque dia 30 Acaba o beta teste Como eu disse Então é isso aí galera Vamos nos preparar aí Que o bicho vai pegar aí A partir do mês que vem Então galera Vocês gostaram aí Desse gameplay comentado aí Então Deixa um joinha aí beleza Compartilha esse vídeo com seus amigos aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Fuuuuz Fuuuuz